Aviso! Os nomes que aparecem nesse vídeo, são apenas apêlidos no nosso grupo. Não existe participação do Funk, Black Cat ou Gameplay RJ de verdade. Sem mimimi. E aí galera? E aí veio beleza? Comprei um PS4. Legal. CEO, Buxão Memo é um doido. Mas já saiu o PS4 Pro. Ah é? Calma aí. Esse vídeo é um oferecimento de pegadinha do malandro. Em homenagem àqueles tutoriais que você perde 30 minutos da sua vida assistindo. Ora puta que pariu. O que esse cara tem na cabeça meu Deus do céu? Deixe seu like. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí